Olá, meu nome é Débora Abigail, eu estou aqui a pedido da equipe Monográficos para contar um pouco da minha história e motivar você a não desistir do seu TCC, do seu pré-projeto ou até mesmo da sua graduação. Bom, há quatro anos e meio atrás eu estava num período tentando entrar na graduação, sem condição de pagar e consegui uma bolsa 100% no ProUni através da nota do Enem e ingressei na universidade. Até então eu era uma jovem trabalhadora, estudava, trabalhava de dia, estudava de noite e estava ali conciliando, estudando de madrugada, final de semana, mas até então tudo bem. Sendo que do terceiro para o quarto período eu fui demitida, foi justamente na época da crise. E eu falei, e agora, né? Sem dinheiro para comprar xeraxi, pagar, muitas vezes sem dinheiro para colocar gasolina na moto para ir para a faculdade, mas eu decidi seguir, fui fazendo alguns bicos, fazendo artesanato e decidi seguir a graduação, até porque eu não iria trancar nem desistir, por ter recebido essa bolsa e aí fazia alguns planos, né? Quando eu terminar a graduação eu vou fazer isso, eu vou seguir assim, só que os meus planos não são os planos de Deus. Do terceiro para o quarto período eu fiquei gestante, não foi uma gravidez planejada e aí eu, assim, enlouqueci, né? E agora? O que eu vou fazer? Desempregada, estudante e ainda mais grávida. No quinto período, ainda gestante, mais ou menos com uns seis meses, eu participei de uma seleção pela prefeitura, era a seleção de estágio remunerado, eu ganhava uma bolsa e eu passei nessa seleção, era para trabalhar no programa que era na zona rural, no campo e precisava andar muito fazendo visitas domiciliares e eu tentei pegar aquilo assim como algo positivo porque se eu andasse mais, me movimentasse, iria ser um parto normal então eu ficava fazendo meus planos para o futuro, né? Se fosse um parto normal eu ia conseguir deixar meu filho na creche e pagar a cadeira de estágio que seria já no próximo período eu fazia vários planos assim até porque eu não tenho família, minha mãe é falecida então eu teria que deixar realmente na creche e aí eu segui até os nove meses de gestação com o buchão, trabalhando no programa até porque eu também queria, né? Faltando apenas 15 dias para eu parir, sair do programa já era mais ou menos em agosto, início do sexto período tive meu bebê e disse, não, vou atrás da creche e tudo sendo que com um mês e 15 dias eu passei muito mal fiquei muito doente resumindo, eu tive uma crise de vesícula que uma pedra da vesícula foi para o pâncreas eu tive uma pancreatite, fiquei internada e nesse percurso assim, de dar entrada em hospitais de descobrir o que é o período de internamento assim que eu saí, passei uma semana em casa tive outras crises, voltei fiz a cirurgia retirei a vesícula, né? e o período de de resguarda da cirurgia o pós-cirúrgico acho que todo esse tempo assim foi mais ou menos cerca de um mês e pouco e meu bebê, ele estava com três meses de vida e isso eu não tranquei o curso, eu não tranquei a graduação eu fiquei no regime de acompanhamento especial onde os professores mandavam o material para mim eu ia estudando em casa a única cadeira que eu tranquei foi de estágio obrigatório já não era mais o estágio remunerado no qual eu participava era o estágio realmente obrigatório e eu precisava cumprir como eu estava nesse processo foi a única cadeira que eu tranquei o restante eu segui e estudei em casa fiz os trabalhos que os professores pediam e voltei cheia de ponto na barriga não tinha nem retirado os pontos ainda para fazer as provas e passei então aí rumo para o sétimo período o sétimo período foi um pouco mais tranquilo porque já não tinha mais essa questão de doença mas meu bebê por ter deixado de amamentar esse período de doença eu tive que deixar de amamentá-lo ele se tornou muito alérgico então volta e meia ele ficava doente tinha que ir dentro do hospital com crise alérgica chegou a ficar com pneumonia e aí foi o início do sétimo período foi um pouco assim não da minha saúde mas da saúde do meu filho mesmo assim eu continuava estudando de madrugada o tempo que eu estivesse livre então logo após março abril por aí eu consegui uma vaga na creche coloquei ele e disse não e agora vai seguir então eu já estava no meu pré-projeto né já tinha meu tema estava desenvolvendo e segui semestre seguinte em agosto já era o oitavo período era o tempo realmente de escrever o TCC e assim meu filho já ia ficando maiorzinho mas as crises alérgicas não eram tão constantes então eu já ficava um pouco mais sossegada de sentar e escrever porque TCC tem que ser assim você tem que sentar e escrever ele não vai sair pronto e uma amiga minha vendo toda essa a minha história a gente é muito amiga ela conheceu o Monographes e decidiu me presentear e ela me deu o acesso ao Monographes eu não conhecia a princípio eu pensei né mas como assim uma plataforma ou algo do tipo vai fazer um TCC pra mim isso não vai dar certo e quando eu comecei a assistir os vídeos eu entendi que ele não vai fazer por você você tem que sentar e escrever você tem que ler mas ele vai te dar um norte ele vai te nortear ele vai dizer assim segue por aqui faz assim tenta assim então ele vai te dar essa instrução né então mas você precisa você precisa assistir os vídeos né e isso realmente é muito fundamental eu assisti os vídeos é eu percebi que se eu assistisse todos de uma vez só eu não ia conseguir me lembrar então eu fui assistindo de etapas a partir do momento que eu ia avançando no TCC eu ia assistindo os vídeos e ia fazendo escrevendo TCC isso me ajudou bastante me incentivou bastante e eu cheguei agora no final da graduação consegui desenvolver o TCC o tempo foi contra mim mas eu dou uma orientação a vocês leiam e releiam e olhem os detalhes olhem os mínimos detalhes do seu TCC do seu pré-projeto e aí eu passei na minha graduação em serviço social com a nota 9.9 e os detalhes assim de formatação algumas coisas que impediram de um 10 mas assim eu super fico feliz porque se eu olhar para a minha história e ver que muitas vezes eu tive que escrever meu TCC balançando o menino braço ali porque ele ainda é um bebezinho agora que ele tem um ano e quatro meses e muitas vezes eu estava escrevendo no TCC ele chegava e batia assim nas minhas costas pedindo atenção e eu parava quando eu voltava para escrever eu disse o que é que eu estava escrevendo mesmo e antes de tudo isso a minha nota eu fiquei bem feliz eu queria concluir minha fala dizendo assim não desista muitas coisas podem se levantar para que você desista desemprego saúde enfim até falecimento de um ente um ente querido um parente mas não desista certo é um sonho concretizado é uma luta e você no final você vai vencer um beijo a todos e a todas e rumo ao 10 é isso